Já falhou tantas vezes, tenha certeza de que Deus te ama muito e que Ele vai cuidar de cada um de vocês. O seu amor nunca, nunca vai acabar. Que essa seja a nossa confiança daqui pra frente, de que Cristo vai cuidar de cada um de nós. Amém. E como é que tenta na vida achar, quando a luz da tua vida desaparecer, esperança então se dá. E tu vai cuidar de ti, teu amor jamais acabará. E tu vai cuidar de ti, se tudo que falhar, Ele dá a alma a ti. Seu partido está a crescer, a Ele vem cantar, e tu vai cuidar de ti. Se alguém tem no teu coração e a fé, a meu amor. Se alguém tem no teu coração e a minha vida desaparecer, esperança então se dá. E tu vai cuidar de ti, se tudo que falhar, Ele dá a alma a ti. Se é partido está a crescer, a Ele vem cantar, e tu vai cuidar de ti. E tu vai cuidar de ti, se tudo que falhar, Ele dá a alma a ti. E tu vai cuidar de ti, se tudo que falhar, Ele dá a alma a ti. Se é partido está a crescer, a Ele vem cantar, e tu vai cuidar de ti. Se é partido está a crescer, a Ele vem cantar, e tu vai cuidar de ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Se tudo que falhar, é a alma a ti. Obrigado.